Vamos conferir por ordem alfabética a agenda dos candidatos a prefeito de João Pessoa. O candidato do progressista Cícero Lucena à tarde faz caminhada na comunidade Aratu, depois adesivar-se Bandeiraço nos bairros de Jaguaribe, Costa e Silva, Hernani Sátero, Esplanada, João Paulo II, Estados, Centro e Cruz das Armas. À noite tem reuniões com candidatos a vereador e apoiadores. O candidato do Partido dos Trabalhadores Luciano Cartacho à tarde faz caravana na Zona Sul. À noite tem reunião com apoiadores. O candidato do Partido Liberal Marcelo Queiroga à tarde faz passeata na Zona Sul e visita feira na Zona Oeste. À noite não tem compromisso. O candidato do Podemos Rui Carneiro à tarde participa de Sabatina em emissora de TV, depois grava para o Guia Eleitoral e ainda faz caminhada no Planalto da Boa Esperança. À noite faz caminhada em Muço Magro. O candidato da Unidade Popular, Yuri Ezequiel, à tarde faz ato pelo transporte público na Lagoa e à noite realiza plenária na Ocupação Marielle Franco.